Olá pessoal, estou passando por aqui para convidar todos vocês para a estreia do programa O Brilho do Sucesso, que será transmitido pelo canal Alexandre Castro. A apresentação é de Ney Comunica Show. Estreia agora dia 11 de junho, a partir das 14 horas, ao vivo. A sua participação é muito importante. Aguardamos por você. Até lá!